Noite desta terça-feira, estamos aqui no Centro Cultural do município de Brasileia acompanhando a diplomação do prefeito eleito, do vice-prefeito eleito do município de Brasileia, também de 11 vereadores e de suplentes. Eu vou conversar aqui com o juiz da comarca de Brasileia, Dr. Robson. Eu gostaria que você falasse desse momento importante aqui para o município de Brasileia. Hoje, o dia da diplomação dos candidatos eleitos, é a fase final do trabalho eleitoral. A justiça eleitoral hoje, com essa diplomação, conclui praticamente o pleito eleitoral. Então, é um momento importante, que é um momento em que os candidatos eleitos recebem o certificado da justiça eleitoral de que estão eleitos e aptos a tomar posse a partir do início do ano de 2013. Vou conversar aqui com o prefeito eleito do município de Brasileia, Everaldo Gomes Pereira. Esse é um momento importante na sua vida, na vida da sua família. O que Brasileia pode esperar na sua gestão? Com certeza, esperar uma boa gestão. Se Deus quiser, vou me dedicar. Como eu sempre falo, sempre me dediquei a minha família e tenho Brasileia, as famílias de Brasileia, como minha família também. E se Deus quiser, vamos trabalhar para que a gente possa ver uma Brasileia melhor, para que a gente possa ver uma Brasileia mais sempre em desenvolvimento, no crescimento, com respeito às ciclas partidárias. E com isso a gente quer fazer um trabalho diferenciado, um trabalho participativo, um trabalho também que possa levar ao cidadão mais atenção, mais o carinho. Vou conversar aqui com a vereadora mais votada do município de Brasileia, Fernanda Sem. Vereadora, já pode se dizer assim, momento importante hoje é a diplomação. Exatamente, Almir, um momento muito feliz, tanto para mim como os demais vereadores e prefeito eleito. Um momento de felicidade, um momento em que a gente parabeniza a justiça eleitoral pela condução desse processo, que ocorreu de forma tranquila, transparente. E um momento que é dado o pontapé inicial para os vereadores eleitos e hoje diplomados. E para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra, ser a vereadora mais votada da cidade que nasci e cresci. E hoje inicia um novo ciclo na nossa vida. Temos consciência do desafio que temos pela frente, que é trabalhar cada vez mais para uma Brasileia mais justa e igualitária. Estamos aí, para dar essa contribuição à nossa cidade. Vou conversar aqui com o vice-prefeito eleito do município de Bralé, Jorge da Fazenda. Jorge, esse é um momento importante na sua vida? Esse é um momento muito importante da minha vida e um momento também que um ruralista venha representar a sua classe. A diplomação vem a trazer mesmo uma confirmação da responsabilidade que você vai ter com a população. Do município de Brasileia ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta.